A felicidade é o desejo de todo ser humano. Todo ser humano nasceu para ser feliz. E a nossa missão à frente das nossas cidades, na gestão pública, é promover políticas públicas que possam proporcionar felicidade às pessoas. Isso se faz com educação de qualidade, saúde de qualidade, uma cidade organizada para que todos possam ter direito a ser feliz. Então eu vejo que é muito importante a Frente Nacional de Prefeitos aderir formalmente a esse movimento. Eu também vou assinar o termo de adesão ao movimento Mais Feliz, porque quero ser feliz, trabalho para a minha felicidade e quero que todos sejam felizes. E para que a gente seja feliz é preciso que haja integração entre as pessoas e que haja condições. É muito importante que as pessoas tenham a oportunidade de ser felizes. A vida nos oferece muitas oportunidades. E creio que nós precisamos criar as possibilidades das nossas cidades para a felicidade das pessoas.